Galera, assista esse vídeo antes de comentar alguma coisa. Bom, a Motorola anunciou a lista dos aparelhos que vão ser atualizados para o Android 14. E o Moto G14 tá nela, sim, vai ser atualizado para o Android 14. E a Motorola confirmou a lista de 16 aparelhos, só 16 aparelhos da linha Moto G, da linha Edge, Race e 100 aparelhos da linha Moto E. Óbvio, a linha E não atualiza. Mas, enfim, galera, o Moto G14 tá na lista. Tá, Breno? E daí? E daí, se você tem o Moto G14, você precisa assistir isso porque o Moto G14 é um aparelho muito simples. E vocês sabem muito bem disso. Ah, mas o meu Motorola Moto G14 não trava e tal. Beleza, não trava. Você quer receber o Android 14? Ah, Breno, eu quero receber o Android 14 porque eu quero saber as novidades e tal. Beleza. Se essas novidades do Android 14 lhe interessarem, eu até agora não sei as novidades do Android 14. Sinceramente, se vocês quiserem para eu gravar um vídeo completo das novidades do Android 14, comenta aí. Mas, bom, eu sinceramente não sei quais as novidades porque devem ser bem poucas. Mas, eu não sei se vale a pena atualizar e ter um risco enorme do seu aparelho ficar um lixo. Porque é bem comum você atualizar para o próximo Android em aparelhos básicos. Tipo, você está no Android 13 e atualizar para o Android 14. Seu Moto G14 ou então um A14 da Samsung. Eu não sei, sinceramente, se vale a pena porque pode ter uma grande chance desse Android ficar uma porcaria no seu aparelho e começar a travar. E isso acontece com muita gente. Pode até ter gente comentando nesse vídeo aqui e tal. E, sinceramente, isso é mais do que normal. Porque, né, são aparelhos básicos. Aparelos básicos não podem ficar forçando muito. E já que é um outro Android, um sistema novo. Então, né, não sei se vale a pena o risco. Provavelmente não. Mas, eu vou dar uma olhada nas novidades e tal. Posso postar um vídeo futuro sobre isso. Para alertar vocês, porque já aqui não vai receber agora, né. Provavelmente daqui para janeiro, fevereiro e tal. Mas, enfim, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aqui que eu quero saber muito sua opinião. Deixa o like. E é isso. Até mais e fui.